Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Fontes, diretor da Escola Brasil Máquinas, e estou aqui para dizer para você que vamos dar início ao novo módulo de mecânica, desta vez mecânica leve, gasolina e álcool. Já somos referência, todo mundo sabe, no mercado em relação à mecânica diesel, mecânica pesada de máquinas, geradores e outros. E agora vamos começar a trabalhar com a mecânica leve, essa mecânica flex. O galpão já está quase pronto, estamos trabalhando bastante para atender bem nossos clientes, nossos alunos. Temos vários alunos aí já no mercado de trabalho, porque foram formados e certificados aqui na Brasil Máquinas. Então, quero pedir a você que na primeira oportunidade venha conhecer a nossa escola, venha fazer parte desta equipe boa e maravilhosa, de bons operadores de máquinas, de bons técnicos de seguranças, de bons mecânicos, tá legal? Sejam todos muito bem-vindos e eu espero vocês aqui, tá bom? Grande abraço, tchau! Tchau!